Obrigada. Natália, importas-te atender aqui esta senhora enquanto eu arrumo a mesa? Importas-te atender esta senhora, Natália? Claro. Pronto, olha, se a senhora gostar de queijadas, temos aqui a especialidade da Ilha Terceiras. Queijadinhas de Dona Amélia, está? Esteja à vontade. Natália, vá, ajuda a senhora. Eu quero então um café e uma queijada de Dona Amélia, Natália. O que é que estás aqui a fazer? Ele anda há meses, já estou a procurar, Joana. Que eu sou Natália. Ninguém pode saber quem tu és. Mas, se alguém descobre quem eu sou, podem dizer ao Alex, que nós precisamos de falar, filha. Sim. Não pode ser aqui. Onde é que estás a estudar? Não. Bem ao hotel. Sabes onde fica? Sei, sei. Espera lá por mim. Se que eu consiga, vou lá até contigo. Tu estás tão bem. Vem aqui. Ai, meu Deus, estas hormonas. Eu era igualzinha quando estava grávida da minha filha. Ei, por acaso a mim também me aconteceu mesmo. Também tem filhos? Tenho uma filha. Por acaso deve ser assim mais ou menos da idade da sua colega. Só que eu já não estou com ela há muito tempo. E tenho muitas saudades. Calíssima. Tu há fora. Tu há fora. Contra uns.